E no programa de hoje você vai conhecer a história de Regiane e Vitor Moraes, ambos são mãe e filho. Ela é consultora de imagem e ele maquiador. Depois de uma vida bem difícil, eles encontraram nas cores uma forma de empreender e mudar de vida. Confira na reportagem de Carlos Gaete. A arte, com suas cores vibrantes e formas únicas, despertam diferentes emoções em cada um de nós. Romero Brito, pernambucano radicado nos Estados Unidos, e o piauiense Nonato Oliveira, são dois artistas que se destacam pela colorimetria marcante que possuem. Nas ruas, as pessoas comentam sobre o que mais chama a atenção nas obras desses dois pintores. Eu acredito que as cores são vibrantes, alegres, conversam entre si, então é o que mais se destaca nas obras. Você já ouviu falar o que é colorimetria? Já ouvi falar, mas nunca pesquisei a fundo sobre. Tem muitas cores, né, bem alegre, bem... São bem chamativas? São bem chamativas. E diz uma coisa, você já ouviu falar de colorimetria? Com certeza, eu como cabeleireira, né? Ah, você é cabeleireira? Sou cabeleireira, eu sou colorista e tenho um pouco de... não relacionada à arte, né, mas à minha arte. Mas como a colorimetria impacta nossas vidas além das telas dos pintores? Conhecemos a história de uma mãe e seu filho, ambos profundamente ligados pelas cores em sua profissão e vida pessoal. Ela, consultora de imagem e estilo, especialista em colorimetria. Ele, maquiador. Juntos, encontram nas cores uma forma de expressão e trabalho. Inclusive, aqui na Cora Estilo, eu tenho várias formações, né, em consultoria de imagem, em colorimetria, que é um serviço onde a gente descobre a cartela de cores, todas as cores ideais que vão te favorecer, em acessórios, maquiagens, metais. Ela tinha tudo para ter uma vida completamente em preto e branco, que basicamente é a ausência ou presença de luz. Mas foi nas cores que ela encontrou o caminho para uma nova vida, o empreendedorismo. Eu comecei visualizando na internet, né, e aí resolvi fazer um curso. Me apaixonei, vi a minha mudança em primeiro lugar e tive esse desejo de transformar vidas assim como a minha foi transformada. Não me arrependo. Inclusive, eu sou formada em administração e esse curso, ele me ajudou também, né, nessa fase de empreendedorismo. Eles compartilham conosco como é a experiência de trabalharem juntos, construindo uma profunda amizade através das cores. Olha, tem brigas, mas a gente sempre tenta trazer uma conciliação entre a gente. Até porque nós somos o nome da nossa empresa, a gente quem faz praticamente tudo aqui, nós não temos uma equipe tão grande. A gente separa bem o pessoal do profissional, né, enquanto estamos na empresa, não tem conflitos, é realmente foco no trabalho. Já em casa que a gente já traz essa parte de relacionamentos pessoais, conversas e tal. Além disso, ela comenta sobre os desafios do empreendedorismo feminino, destacando a importância de apoiar e incentivar mulheres a entrarem nesse mercado. Tive que criar meus filhos, né, Vitor ficou sem pai, bem jovem, com oito anos, e eu já não estava mais convivendo com o pai dele. E tive que conseguir administrar esse momento mãe, sozinha. Eu comecei visualizando na internet, né, e aí resolvi fazer um curso, me apaixonei, vi a minha mudança em primeiro lugar e tive esse desejo de transformar vidas assim como a minha foi transformada. Nós temos o Sebrae, temos o Senac, que oferecem também informações, né, dentro desse nicho, que vai com toda certeza trazer um empreendedorismo pra você com muita garra e coragem. Para ajudar microempreendedores em sua jornada, a analista de atendimento e consultoria do Sebrae no Piauí, Lívia Mello, oferece orientações e explica como a instituição apoia esses profissionais. Em 2024, o empreendedorismo feminino continua a crescer no Brasil, com mulheres representando cerca de 48% dos novos negócios, dados do próprio Sebrae. São, ao todo, quase 4 milhões de CNPJs com mulheres sócias ou proprietárias ativas atendidas nos últimos cinco anos. Desde o nascimento da ideia do empreendimento, o empreendedor pode vir ao Sebrae pra validar, fazer sua modelagem de negócio e depois participar ou de uma capacitação, que é o Começar Bem, ou então fazer o seu plano de negócio pra poder empreender com maior segurança. Assim como nas vibrantes obras de Romero Brito e Nonato Oliveira, a vida de Regiane e Vitor é pintada com cores de determinação, superação e amor pelo que fazem. As cores não apenas enfeitam as telas, mas também transformam vidas. As cores não apenas enfeitam as telas, mas também transformam vidas. Obrigado.